30 de novembro de 21 Aqui nove e meia da noite em La Palma, Espanha, por volta de uma e meia da madrugada E esta, acredite, continua sendo a situação deste vulcão em La Palma Nervosão, mais de dois meses que o cara está expelindo suas lavas aqui, olha isso Fez um belo de um estrago na ilha de La Palma, na Espanha, né? E vai passando dos dois meses aí, gente, e ele continua ativo Nesta madrugada, lá na Europa, na Espanha E você que está no Youtube, na sua Smart TV, no seu Smartphone Na sua sala, no seu quarto, no seu carro, na rua De repente, no seu trabalho E encontrou aqui o nosso canal Pode chegar, pode ficar à vontade, esse é o canal melhor do que bom Você pode curtir, pode se inscrever para curtir, comentar e compartilhar Uma e meia da manhã lá em La Palma Aqui em São Paulo, às nove e meia da noite E este vulcão Continua a sua atividade Há mais de dois meses, essa é a grande verdade E eu estou fazendo um pequeno registro aqui para você que nos encontrou Nesse mundo louco aí do Youtube E está aqui, clique aí nesse cima desse nome aí, melhor do que bom Que é exatamente esse é o nosso canal, o canal abençoado Abençoadíssimo E eu faço aqui um pequeno registro para você ver De onde você estiver No horário que você quiser E preferir Eu não sei se os vulcões eles têm lá A tendência de durar tanto Mas esse aqui Já faz mais de dois meses aí que ele Está vomitando essas lavas aí É um pequeno vídeo, um pequeno registro para você No nosso canal Melhor do que bom Eu sugiro você Eu indico você Se inscrever Compartilhar Comentar Nos ajudar A trabalhar mais E melhor É sempre um prazer poder vê-los Poder recebê-los aqui Neste canal Maravilhoso Maravilhoso E este vulcão aqui Tem um aspecto até bonito Continua Firme e forte E sempre na madrugada Sempre Às vezes ao longo do dia ele está quietinho Ele dorme no dia Ele é Ele é noturno Esse bicho aqui Viu meu Que dia se não vê ele Só aquela coisa cinza Meio apagado E entrando à noite De madrugada Ele fica nervosão Assim Expelindo suas lavas Nesse mar vermelho Com essas lavas amarelas Alguma coisa assim E de lá vai descendo 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 Aqui Olha isso Vejam isso E vai ficando assim Até Desaguar aqui Em algum trecho Aqui embaixo Né Olha Você vê que é longe Vem lá de cima Vai descendo Vai descendo Vai E vai 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 Aqui é muito longe Passa bem devagar Para você acompanhar Aqui no nosso canal Melhor do que bom Se inscreva Deixa o seu comentário Compartilhe conosco Deixa O seu carinho Aí Desse canal Quem sabe A gente não consegue Fazer dele um canal Gigantesco E assim Trazer mais conteúdo Mais coisa Um pouco de informação E diversão Por que não Já que ninguém É de ferro Né Se você visualizou Está visualizando Deixa aí o seu like Deixa o seu positivo Porque a vida É positivo Né Olha aí Olha aí Madrugada Na energia La Palma Aqui Umas nove e meia Da noite Em São Paulo Já está passando Aí de 60 dias Né Que esse vulcão Entrou em erupção E continua Muito ativo Ainda muito forte Já causou estragos Pra caramba Já Obrigou muitas pessoas A ir embora Das suas casas Ali Abandonar Tudo que foi feito Foi criado E muita gente Perdeu muita coisa E ele continua aí Mais de dois meses Aí Nesta Batalha aí Você que teve a oportunidade E a disponibilidade De nos acompanhar Aqui no canal Eu reforço Que esse é o canal Melhor do que bom E você pode clicar Nesse botãozinho vermelho Aí Se inscrever Nos ajudar A fazer mais E melhor Sempre Né E É sempre Uma alegria Receber você Aqui neste canal Maravilhoso Espero um dia A gente Fazer ele Gigantesco Grandão Bonitão Para Todos nós Eu agradeço A sua visualização O carinho Da sua Atenção Este é o canal Melhor do que bom Gratidão Pela sua atenção Boa noite Fica com Deus Todo mundo